Oi, tudo bem com vocês? Eu também estou bem e eu estou ótimo. Eu preciso dar uma dica para vocês. E no Nordeste, sem dúvida nenhuma, não esquecer. Protetor solar, um chapéu é necessário. E se possível, quando lá chegar muita água, água de coco que tem arrodo aos montes, beba. Porque você não vai ficar desidratada. Assim como eu, fui em 2000 viajar e fiquei desidratada. Muito. Fui para o soro. E olha que eu estou acostumada com o calor. Mas o meu organismo já não estava muito adaptado àquele calorzão. Que a temperatura vai para 40, mas a sensação técnica vai para 45 ou 42. É desse jeito mesmo. Só que, eu quero dizer para vocês o seguinte, esses cuidados são necessários. Mas se você for lá, toma cuidado ao tratar o nordestino. Porque na realidade, você é um forasteiro. Eu que me criei no estado, fui passear. Lá chegando, me convidaram para dançar um São Gonçalo. E eu fui dançar esse São Gonçalo. Porque afinal, a gente é gente fina, não é não? A gente ajuda os outros a pagar promessa também, não é não? A senhora tinha feito uma promessa e falou aos convidados. E me convidaram. O convidado dessa senhora acabou me convidando. Fui dançar o São Gonçalo. A festa não tinha começado ainda. E chegou todo mundo querendo me conhecer, lógico. É coisa boa. E eu conhecendo todo mundo. Na metade da festa, a promessa ainda não tinha sido feita, cumprida. Um rapaz chegou e o outro... Ficamos uma rodinha. E um outro chamou ele e disse assim... Ai, eu não sabia que agora os animais... Chamando o homem de VIADO. Ai, ele falou que não sabia que animais agora dessa espécie casavam. Quando esse homem ficou furioso na minha frente. E esses dois outros... Outras pessoas que estavam lá. Duas outras pessoas. Ele puxou uma espada da cintura. Uma peixeira. Um facão. E o céu ficou todo estrelado. Eu saí correndo. Não esperei o homem enfiar aquele negócio no bucho do outro. Chamei a pessoa que era mais próxima a mim. Nisso ela chamou uma outra criança. Um menininho daqueles que... Bem espertinho. Que fala tudo. Na época eu acho que ele tinha uns sete anos. Deve estar até casado. Saiu eu, a socorro e o Romildo. Em direção ao mato. Para fugir do homem da peixeira. Os cansanção. Aquelas plantas de urtiga. Minhas pernas ficaram super inchadas. Mais grossas do que as bichinhas já são. E saímos correndo. Fomos parar na casa de uma conhecida dela. Que era nada mais nada menos. Do que a sogra do dito cujo. Da espada. E lá ele começou... Levaram esse homem para lá. Olha eu acho que eu caminhei mais de meia hora. No escuro no Matagal. Eu, a socorro e o Romildo. E eu toda me tremendo. Eu não segurava mais. Os meus nervos não seguravam mais. Voltamos para a festa com muito custo. Depois de muita água. De açúcar. A garapa, né? E aí depois... Voltei para a festa. Todo mundo começou a dar risada de mim. Porque disse que eu era medrosa. Mas, minha gente, eu ia esperar o homem enfiar um negócio na barriga, no bucho do outro. Não tinha como, né? Sei que no final tudo resolvido. A mulher aqui dançou o São Gonçalo. Dancei e aprendi direitinho. Eu ajudei a senhora, a dona da casa, a pagar a promessa. E tomar cuidado. Porque a gente pisa em terras estranhas que a gente não conhece. A gente tem que tomar total cuidado onde vai, né? Não, minha gente. Fiquem com Deus e se cuidem, seus cabras. Fiquem com Deus e se cuidem.